Nossa, que calor nesse verão, hein? Vamos colocar um kit verão no carro. Mas afinal, o que é um kit verão e pra que ele serve? Esse aqui é o canal da Ninja Questão Caros e... Vamos lá! Ninja! Bom, esse canal tá repleto de vídeos sobre arrefecimento, tá? Eu vou deixar todos aqui na lista, aqui na descrição. É importante você assistir pra saber o que é cebolão, pra saber o que é válvula termostática, como trocar e tudo mais, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre o kit verão. Isso é muito comum ter aqui nos carros no Brasil. É uma forma de driblar um pouquinho o sistema de arrefecimento, pra melhorar um pouquinho a temperatura e tudo mais. O cebolão, ele é um interruptor térmico que fica em contato com o arrefecimento e, quando chega numa certa temperatura, isso vai variar de cebolão pra cebolão, ele fecha o circuito e liga a ventoinha do radiador. Então, quando chega numa temperatura, liga a ventoinha, quando começa a baixa temperatura, ele abre o circuito e a ventoinha desliga. O cebolão, no caso dos rondas, ele fica na carcaça da termostática. Então, ele tem uma rosca certa, um diâmetro certo, um plug certo, pra que você encaixe no seu sistema sem fazer adaptação nenhuma. Nesse vídeo, eu vou ser bem pé no chão. Eu sei que a gente tá no Brasil, que as peças são caras e tudo mais. Muitas vezes é difícil achar um cebolão, muitas vezes você acha ele paralelo e, quando você acha de marca boa, ele acaba custando muito caro, esses 150, 200 reais. É aí que eles inventam de colocar o kit verão. Eu vou deixar aqui numa imagem do lado, um kit verão padrão vendido por aí, tá? Ele contém um cano com uma rosca, um cebolão com duas saídas, tá? O funcionamento dele é muito parecido com o original. É exatamente igual ao original, porém, ele é totalmente universal. Eles pegam esse kit verão, cortam uma das mangueiras do arrefecimento e colocam na intersecção dela, desse corte, e de lá tá saindo aqueles dois fios que originalmente estavam no plugue lá do cebolão original, sai desse cebolão universal e vai até a ventoinha. O funcionamento do sistema da ventoinha vai continuar o mesmo utilizando esse kit verão. Mas o que os mecânicos fazem? Já que o carro tá esquentando, eles fazem um kit verão desse com um cebolão que aciona muito mais cedo. Então, a ventoinha tava acionando a 93, 95 graus, pum, agora ela aciona a 70 graus, 75. Se eu não me engano, os Passatis da Volkswagen dos anos 70 ligam com 75, 78. Eles colocam desse, a ventoinha começa a acender mais cedo, tiram a válvula termostática, então você tem um radiador funcionando praticamente o tempo todo, sem a válvula termostática, e aquele líquido gelado funcionando no carro, aquele motor frio, fala, meu, resolveu um problema de aquecimento. Como eu disse em muitos vídeos, o motor que trabalha sem válvula termostática, frio, ele vai trabalhar gastão, por quê? A central tá entendendo que o motor tá frio, e ela fala, meu, vamos injetar mais combustível pra você compensar essa temperatura fria, que é como se o carro estivesse esquentando de manhã. Então, ele nunca vai chegar na temperatura ideal. Então, o seu carro sempre vai trabalhar muito gastão, você vai gastar muito combustível, e a temperatura do motor nunca vai chegar no ideal. As partes de metal do motor, elas expandem, e quando chega numa temperatura ideal, é aí que ela tem um funcionamento pleno. Enquanto ela tá esquentando, o desgaste do motor é muito maior do que da temperatura ideal de trabalho. Então, você tá prejudicando a longevidade do seu motor. Então, se o mecânico colocou um kit verão no seu carro, grande chance do seu carro ter outro problema de arrefecimento, e ele tá tentando resolver de uma forma de uma gambiarra, tá? Dá uma olhada em sensor, válvula termostática, como eu ensinei aqui no canal, diversos vídeos, sistema com ferrugem, então, sua bomba d'água pode estar sem pá, não pode estar girando direito o arrefecimento no sistema, então, resolva o problema do seu carro, tá? Não vai tampando o sol com a peneira, que uma hora você vai queimar a junta do cabeçote, vai fundir seu motor, e aí você vai ver o que é gastar de verdade. Às vezes você pode até economizar um pouco, mas se você colocar na ponta do lápis, ainda mais se você não fizer o serviço, né? Você vai pagar o serviço pra cortar uma mangueira do seu carro, comprar o kit inteiro do kit verão, adaptar o chicote pra que ele vá lá no plug universal, abraçadeira de qualidade, tá? Não comprar abraçadeira vagabunda, no final das contas, você vai gastar quase o preço de um sensor de qualidade e vai ter uma adaptação no seu carro. Então, eu aconselho você procurar direito um cebolão de qualidade, faz o seu sistema funcionar direitinho, tá? Claro, eu não tô falando de carro preparado, tá? Carro preparado, ele tem outra temperatura de trabalho, de acionamento, o carro trabalha numa temperatura muito maior, então, eu estou falando de carros originais. Se você colocar na ponta do lápis, às vezes, não vai valer muito a pena e você mantém o seu sistema original. Se você quiser saber sobre marca de peça, onde comprar, quanto pagar nas peças, seja membro desse canal, esse canal é um canal que eu ensino mecânica de uma forma didática, simples, pra você mexer no seu carro em casa. Seja membro do canal da Ninja, dê uma força aqui, meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars, tá bom? Então, muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja.